Ele é agressivo pra caramba, né? Ele faz as reuniões, ele chama, já participamos de duas reuniões com ele online. Ele só fala, ele não deixa a gente falar, entendeu? Ele não é fácil, não. Parece a gente aqui no podcast, né? Parece pra gente. A galera fala que a gente fica interrompendo todo mundo. Porque eu não entro em negócio pra perder, eu concordo com ele. Mas esse negócio realmente, ele já, esse negócio é diferente dos outros, é muito apaixonante. Então eu quero ficar um bom tempo aqui com vocês, mas eu tô fazendo a minha parte. Espero que vocês façam de vocês. E realmente, ele tá fazendo uma revolução naquilo lá. Isso tem um lado complicado. Porque tá tendo uma transição grande, você fica meio complexo. De executivos? Porra, uma loucura, entendeu? É, foda. É um tal de, tem dois caras que eram da McLaren. Da McLaren. O presidente da Maristazinha agora tá na Aston Martin. Porra. Então assim, é porque eles tiram essas pessoas, porque já pessoas que... Já tem um gabarito. Exatamente.